E aí galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo Deu porta, obrigado A mais um vídeo de Rainbow Six, eu gravei um vídeo de Rainbow Six Eu gravei um vídeo quarta-feira E esse vídeo eu também tô gravando quarta-feira E aqui não é qualquer partida, é uma ranked O que é ranked? É partida que eu falei no vídeo passado Que vale mais, coisa a mais Se você perder, você desce de colocação Aí vamos jogar aqui, né? Essa partida aí tem, claro, não tem jogadores melhores, né? Mas tem nada mais aqui, ó Acho que mostro nível baixo 35 40 Mateus 29 Cara, não, passa de 50 do time, tá ligado? 30, 40 Tem até um 20 e poucos Aí, pra tu jogar ranked é acima de 20 Tá, mas o que a gente vai fazer? Por isso aí só só põe aqui, ó Vamos lá Porque se não os caras entram por cima Aí tem uma Uma boa Visão pra nos pegar, né? Isso aqui E Bingo Lada Vamos lá Vamos descer Por meu coisinho do Bandit Que impede o Thermite de Fazer as coisas dele, né? Explode coisa Carga isotérmica dele Bom, galera Usava É refém, né? É refém Ah, tem três tipos de modos, tá? Refém, bomba e container biológico Que é proteger área É pra hoje, tá? É pra roxo É pra hoje Ai, não Calma aí Ai Que onde eu posso botar umas coisas do Bandit? Vamos botar um aqui A caveira não tinha pegado Vou botar aqui Aqui Aí Fechou Já tá tirando aqui Bicho Ai Opa 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 Pinta esse do tipo, né? Tem aqui, ó Aí Se ele quiser ir pra tipo Termática Que não funciona Ai E aí Então Tão truxa lá em cima Oh Ai Ai Exe Mas Tá nois Nossa, os caras estão paradão Não tem nada Olha o cara saiu do time Aí tem como, não tem mais como entrar Uma pessoa entrando no time Só depois, só assim A pessoa que Caiu, ela pode voltar Tipo assim, depois que essa partida Se essa rodada acabar e ela não tiver Entrada, ela não pode mais entrar Ela tem outra chance de retornar Tá bom Não tem mais Caralho Caralho Caralho. Vamos, eu vou dar backbird, véi. Nossa, matei o backbird. Você tira, tira. Aí, a gente vai ganhar. Matei Hehehe Vou lançar logo Mata que atuto Matei dois Fiz minha parte Ó uma caveirão Desculpei tono dela Matou A miserável Agora vou matar a casa O de Ash Leio aqui para ajudar com a pontuante Leio Doc Deixa um coisinha aqui Beleza Telescópia O cara saiu Hehehe E travesse Por enquanto estou na frente Todo mundo aqui ó De carro Pelo jogo Eu estou em uma parte Pra mim não ficar falando pros outros Daí Vai ficar melhor Aí senão fica Dando barulho Eles falando Também o áudio dele vai estar muito bom né Mas Na vida É assim Bom amor Então Caston Não é tão ruim Nem tão bom Porque o caston Não é muito bom Nem muito ruim Não Aqui Só eu Só eu Só eu Só eu Vamos lá Tá só me dar Eu chamo aqui ó A cara da melhor Aqui é a outra Porque aqui Aqui não aparece o tiro ó Como não se existisse Hahahaha Não existe Essa arma aqui é melhor Que a R4C tá Dicas R4C tem muito recoil Esse aqui ó Não tem porrinha nenhuma Não tem porrinha nenhuma Aí tu compara outra Só meter um caralho É bom se Se Pouco de recoil Porque aí pode Não ter caso Só que lá tem muito Aí já Não é bom É no outro prédio né É no outro prédio É no outro prédio Ai eu odeio minha life Pinto Sulti uma ideia do caralho P Pô Pô Trocaira Tô Och Toc Toc que porra é essa? ai ta perdidão ele apareceu um puto para eu não ver ai caraca mano mete a cara ai de paciência ai de paciência vai caraca porra mano que gosto desse demais vai dano vai dano porra porra ai 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 vai mata mata vai caralho ta ali dentro é casto mata não tem esquerda ai boa ah mano porra velho a caralho o cara não sai velho meu deus o refei saiu voando velho você é louco ah velho meu deus esse cara parece que não sabe jogar velho sala de controles mede pra baixo de papas sala de controles qual os controles que eles estavam porra o que eles estavam pulse é uma boa é foi já eras então ta empatado né infelizmente por causa de burrice do nosso time não matei né eles pegaram eles não foram atrás do cara os outros não foram eles foram tentar dar cobertura só que eles deram as costas mas se tivesse na calma do jogo eu falava estão na esquerda mas vamos ver nossa linha da esquerda caraca mano que dor no coração deixa eu pôr aqui ai tá bom mas é a vida deixa eu ver aqui pôr mais um aqui quanto pão do arame aqui pôr aqui não 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 posso matar o refeim né não sei se dá pra matar o refeim nunca testei isso né e eu acho que não quero testar mas que eu mato o refeim ainda ai ai não vai dar bom carai ah não não fica ai véi só só vou pegar ah beleza reforci tudo que deu opa e aí o 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 internet ai ai eu vou morrer ai cadê 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 o pessoal pô mano que chato velho meu deus ai ai é que eu dou um tk no tk hum no matar um amigo não bem lá o o louco posso ter acesso o só antes que eu reforcei olha o pau ta quebrando aqui mano foi avistado pô mano rouba meu kill caralho porra mano ficar roubando kill é foda ah tá bom então isso que eu perdoa é assistente não tomo não só não mas esse o calma o o cairo o o o o o i i eu não nem ai eu em o Ah, amor! Caralho, montagem, não jogou benção, mano. Mas ganhamos. Isso que importa, não joguei tão mal, nem tão bem, médio. Fui o terceiro, segundo, empatado, jogou melhor. Mas é isso, se você, galera, quer que eu continue jogando Rainbow Six e quer que eu faça uma meio que segunda parte, né, pra Rainbow Six, jogando ranked, vê seu like, se inscreva aí no canal, se você não é inscrito. Falou. Tchau. 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 Tchau.